Música Então vamos lá, Alt Tab Esse é o módulo 4, tá certo? Medidas de dispersão Por que que a gente estuda dispersão, Tiago? Você tem alguma ideia? Tem, Natália? Tem, Nayara? Por que que a gente estuda dispersão? Tem alguma ideia? Tem, Paulo? Tem, Marcele? Por que que a gente estuda dispersão? Vamos imaginar que você queira fazer previsões a partir de um conjunto de dados Você tem um conjunto de dados que você coletou ao longo de alguns anos, ou de alguns meses, ou de algumas semanas E a partir desses dados você quer fazer previsões, que é muito usual Bom, o que que você tem que fazer? Você tem que criar um modelo Se esses dados são muito diferentes, as suas previsões vão ficar longe da realidade, tá certo? Porque os dados variam muito Se os dados são mais parecidos, você vai ter um modelo que vai fazer melhores previsões O que a gente vai fazer aqui é medir esta variabilidade dos dados Por isso a gente estuda as medidas de dispersão E dispersão tem essa motivação As medidas de posição, que nós estudamos no módulo 3, média, mediana e moda Não são suficientes para caracterizar perfeitamente um conjunto de dados Então essas três medidas não caracterizam completamente um conjunto de dados E aí, duas distribuições, ou seja, dois conjuntos de dados Elas podem ter a mesma média, a mesma mediana e a mesma moda Mas serem, Paulo, completamente diferentes Em uma delas, por exemplo, os valores podem estar concentrados fortemente em torno de uma medida de tendência central Como a média Na outra, eles podem estar completamente espalhados Então é isso aqui que nós vamos estudar neste módulo Que começa hoje e termina hoje Bom, então, medidas de dispersão O que é dispersão? O que é que está escrito aqui, Gabriela? Dispersão é a mesma coisa que variabilidade Então olha só, Joana É a maior ou menor diversificação dos valores de uma variável Em torno de um valor de tendência central Tomado como referência, média ou mediana Na verdade, a gente vai calcular a referência Ou vai usar como referência média aritmética As medidas de dispersão mais usadas Ou mais conhecidas são Amplitude total, desvio médio, desvio quartil E aqui, essas três que eu coloquei em azul São as mais importantes Variância, desvio padrão e coeficiente de variação Então nós vamos, basicamente, nesse módulo Estudar essas três medidas de dispersão Variância, desvio padrão e coeficiente de variação O que não significa que na nossa prova colegiada Não possa ter alguma questão sobre amplitude total, desvio médio, desvio quartil Mas isso aí nós vamos contemplar em uma outra lista de exercícios Muito bem, então Olha esses dois gráficos E me responda o seguinte, Valéria, Felipe Aonde a dispersão é maior? No gráfico A ou no gráfico B? Sem dúvida Aliás, nos desfiles da escola de Samba Não tem a dispersão ali na apoteosa, não é isso? Quando a escola vai cada um para um lado, não é isso? O pessoal dispersa Então este gráfico B aqui Ele tem uma dispersão, né? Destas variáveis X e Y Da variável Y Muito maior do que no gráfico A Beleza, tudo bom Agora observa o seguinte, Joana Observe esses dois conjuntos Conjunto X e o conjunto Y Conjunto X tem aqueles valores 11, 9, 8, 12, 7, 10, 10 e 13 O conjunto Y tem os valores 2, 18, 1, 5, 19, 5, 0 e 30 Bom, aí eu calculei a média desses dois conjuntos Somei os valores de X Dividi pela quantidade Deu média igual a 10 Olha o que eu fiz aqui, Felipe Calculei a média de Y Somei os valores e dividi por 8 Deu quanto, Tiago? 10 Os dois tem a mesma média Os dois tem absolutamente a mesma média Eles são semelhantes? Esses dois conjuntos são semelhantes? Só porque tem a mesma média? Não Olha com calma pro conjunto X E olha com calma para o conjunto Y Quem tem a maior dispersão? X ou Y? Não tenha dúvida O conjunto X é um cara comportado, certo? Olha os valores 11, 9, 8, 12, 7, 10, 10 e 13 Esses dados estão muito próximos Agora, olha o conjunto Y 2, depois vai para onde? 18, depois vai para 1, depois vai para 5, 19, 5, 0 e 30 Então, olhando para esses dois conjuntos Só para os valores observados nesses dois conjuntos Claramente você já pode responder A dispersão de Y é maior do que a dispersão em X Essa poderia ser uma boa pergunta para a nossa prova, né Gabriela? Não só uma pergunta com o gráfico Com o gráfico Mas também uma pergunta Você observando os valores de cada um dos conjuntos Bom Agora, olha esta figura aqui Não sei se o pessoal de casa vai ver, mas Nós temos aí quatro distribuições A, A, B, AC e AD Repara que nesse eixo aqui a gente mede o que? Os valores Nesse eixo aqui a gente mede as frequências Então, cadê A? A é essa aqui, né? Essa laranja, certo? A é essa laranja A, B é essa verdezinha aqui A, C é esta roxa, tá certo? E a D é esta aqui, rosa, tá certo? Aí eu pergunto Quem tem maior dispersão? A, B, C ou D? Sem dúvida A distribuição? C Sabe por que que é C? Onde é que ela começa? Em menos... Não, zero não Em menos cinco Aqui é frequência, tá? Ela começa em menos cinco e vai até onde? Mais cinco Tá? Você mede a distribuição aqui Essa C, olha só como ela é dispersa Ela vai de lá até aqui Não esquece, não esquece, não confunde Essa altura aqui é frequência Estou falando de dispersão nos dados Então, esta C aqui é a distribuição que tem a maior dispersão Ela varia de menos cinco até cinco Olha só, a figurinha aqui, ó Ela vem daqui até aqui Marcele, qual é a que tem menor dispersão? A A vai daqui, ó A vai daqui até aqui Então a que tem maior dispersão é essa aqui, ó Essa C, né? E a que tem menor dispersão é essa A Ela varia de menos um vírgula alguma coisa até um vírgula alguma coisa Certo? Beleza? Não esquece que nesta... Neste eixo aqui a gente mede o quê? Frequência Eu tenho que olhar para esse eixo aqui Onde eu meço o quê? Os valores das variáveis Então, Bárbara, é um outro exemplo bem interessante, né? Onde você tem as distribuições das variáveis E claramente, essa aqui, né? Esta C É que tem a maior dispersão Tá certo? Ela vem daqui até aqui Enquanto a A é que tem menor dispersão Que ela vai daqui até aqui Beleza? Ela é mais concentradinha, né? Os dados são mais parecidos, né? Olha só, aqui os dados são mais parecidos Os dados variam entre menos um em alguma coisa E mais um em alguma coisa Enquanto na C, os dados variam de menos cinco até mais cinco Beleza? Tranquilos? Carol? Vamos lá, Carol Ok Então, de novo, o nosso gráfico, né? Maior dispersão, menor dispersão Tranquilos? Não esquece Que nessa Nesse eixo A gente mede Frequência Muito bom Então, as medidas de dispersão Se dividem em duas categorias Se dividem em duas categorias As absolutas Que são medidas na mesma unidade dos dados originais Por exemplo Se os dados estão medidos em centímetros Essas medidas estarão em centímetros Se os dados estão em quilogramas ou em quilos Essas medidas estarão também em quilos Com exceção Com exceção da fera Que é a variância Que é sempre medida na unidade ao quadrado Se for centímetro vai ser centímetro ao quadrado Se for quilo vai ser quilo ao quadrado Bom São essas aqui, ó Plenitude total, desvio médio, desvio quartil, variância, desvio padrão Essas são as absolutas As relativas são adimensionais Minha jovem aqui da engenharia de produção Qual é a sua graça? Isabela Tem aquele sobrenome italiano, é isso? Qual é? Zanfanini 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 Tutti buona gente Tutti Tutti Mas olha só As relativas são adimensionais Isabelle, né? Isabela Isabela E o que é ser adimensional, Tiago? Não tem unidade Não tem unidade Normalmente são expressas em percentuais Beleza São quem? Coeficiente de variação e a variância relativa Muito bem Então nós vamos estudar as principais medidas absolutas E as principais medidas relativas Quem são? Essas três feras aqui O desvio padrão, a variância e o coeficiente de variação Essas duas são absolutas Essa aqui é relativa Então vamos começar Variância Olha o símbolo da variância S2 ou sigma 2 Será que tem alguma diferença? Certamente Quando é que você usa o S2? Quando é que você usa o sigma 2, Gabriela Valente? Muito simples O S2 você usa quando está trabalhando com uma amostra E o sigma 2 você usa quando trabalha com a população Beleza? Todo mundo ainda lembra do conceito de amostra e população Fórmula da variância para dados não agrupados S2 é igual A soma de cada valor menos a média elevado ao quadrado Dividido pela quantidade Beleza, hein? Isso aqui significa a média dos quadrados dos desvios Cada valor menos a média Isso aqui é o que a gente chama de desvio Então olha o que é que nós fizemos Nós pegamos os desvios e elevamos ao quadrado Certo, Nayara? Pegamos os desvios e elevamos ao quadrado E somamos Somamos os quadrados dos desvios Cada desvio é isso aqui Elevei ao quadrado e somei Quando eu divido pela quantidade Estou calculando o que? A média do que está no numerador O que é que está no numerador? A soma dos quadrados Então a variância é A média dos quadrados dos desvios Bom, se você tem frequência Aqui são dados não agrupados Você não tem frequência Se você tem frequência Em vez do N vai ser a soma das frequências E aqui em cima tem que multiplicar pelas frequências também Que nem a gente fez exatamente no cálculo da média Muito bem Ok Bom Outra fórmula para a variância A variância pode ser calculada desta maneira aqui Que dá muito menos trabalho Você soma os quadrados dos valores Divide pela quantidade E subtrai da média ao quadrado Então essa fórmula, Valéria Eu posso ler assim Média dos quadrados menos o quadrado da média Chega a ser poético, né Joana? Média dos quadrados menos o quadrado da média Esta fórmula aqui te evita fazer contas indesejáveis Repara como é que era na outra Você tinha que pegar cada valor Subtrair da média que elevar ao quadrado E depois multiplicar pela frequência Aqui você não precisa fazer a diferença Não precisa calcular os desvios Você pega os valores, eleva ao quadrado E subtrai da média ao quadrado Por que eu uso esse f? Porque tem frequência Nada mais Então média dos quadrados menos o quadrado da média Certo? Importantíssimo isso aí Bom Isso aqui é a soma dos quadrados, tá certo? O numerador é a soma dos quadrados Quando eu divido pela quantidade Então a média, eu tenho a média dos quadrados E aqui é o quadrado da média Que a gente está cansado de fazer a conta Muito bem Propriedades da variância, Tiago Importantíssima Ou importantíssimas Somando-se ou subtraindo-se Uma constante a todos os elementos De um conjunto de dados A variância deste conjunto Não se altera Caramba, Isabela Multiplicando-se ou dividindo-se Todos os valores de um conjunto de dados Por uma constante Tá? Diferente de zero A variância deste conjunto Ficará multiplicada ou dividida Pelo quadrado da constante Vamos olhar a primeira propriedade Quando eu somo ou subtraio uma constante A todos os elementos de um conjunto de dados A variância não se altera A variância não mede se os dados Estão próximos ou distantes Não é isso? Os dados estão próximos ou distantes Vamos imaginar Deixa eu pegar aqui essa cadeira, Joana Pegar aqui essa cadeira, né? Colocar essa cadeirinha aqui Vamos imaginar que eu e a cadeira Nós façamos parte de um conjunto de dados Estou aqui a meio metro da cadeira, certo? A cadeira está aqui e eu estou aqui Vamos imaginar agora que a Gabriela resolveu somar Meio metro a todos os dados deste conjunto aqui A cadeira vai andar para a direita Quanto de espaço? Meio metro, certo? E eu vou andar também quanto? Meio metro Variou a minha distância para a cadeira? Então, quando eu somo uma constante Os dados permanecem nas mesmas distâncias A variância não se altera Se eu subtrair, eu vou para a direita A cadeira também vem para cá Então, quando eu somo ou subtraio uma constante A variância não altera Agora, quando eu multiplico os dados por uma constante Aí, a variância fica multiplicada pelo quadrado Se eu divido, a variância fica dividida pelo quadrado Deixa eu ver se tem um exemplinho aqui Olha esse conjunto de dados aqui X tem 1, 4, 7 e 10 Beleza Aí, eu criei um outro conjunto de dados Que é o Y igual a X mais 2 Eu vou somar 2 a todos esses valores aqui A variância de Y vai ser igual à variância de X Por quê? Porque o Y foi criado somando uma constante a todos os valores de X Essas distâncias aqui são de quanto? 1 até 4 é quanto? 3 4 para 7? 3 7 para 10? 3 Eu construí dessa maneira só para ficar mais fácil Quando eu somei 2 a todos os valores 1 mais 2? 4 mais 2? 6 7 mais 2? 9 10 mais 2? 12 Essas distâncias variaram? Então, a variância desta variável é igual à variância desta variável Esse 2 aqui não tem a menor influência Beleza? Olha o conceito, tá? Variância média se os dados são muito próximos ou muito distantes Se eu somo uma constante, vai todo mundo para a direita As distâncias não variaram Se eu diminuo, se eu subtraio uma constante, os dados vão para a esquerda A variância também não se altera Bom, agora, quando eu multiplico por uma constante Aí, os dados ficam muito mais afastados 4 vezes 1? 4 vezes 4, 16 4 vezes 7, 28 4 vezes 10, 40 Qual era a distância daqui para cá? Quanto é a distância daqui para cá? Então, quando eu multiplico por uma constante, a variância O Y, por exemplo, é 4 vezes X Nesse exemplinho aqui A variância do Y é 4 ao quadrado vezes a variância de X São propriedades, tá certo? Se você não acreditar, faz a continha, né? Bom, beleza? Então, a variância de Y é igual a 4 ao quadrado vezes a variância de X Beleza? Tranquilos? Multipliquei por uma constante A variância fica multiplicada pelo quadrado da constante Agora Esse exemplo aqui Y é igual a X mais 2 A variância de Y é igual a variância de X Agora, se eu crio uma outra variável, o que é, Isabela? Z é igual a 4X mais 6 Quem vai ser a variância de Z? 4 ao quadrado Vezes a variância de X Esse 6 aqui tem alguma importância? Hã? Não Então, esse 6 não tem nenhuma interferência Esse 4 tem A variância desta variável vai ser 4 ao quadrado vezes a variância dessa variável Beleza? Somar ou diminuir não faz a menor diferença Agora Se eu divido A variância fica dividida também pelo quadrado da constante Então, são propriedades importantíssimas e muito simples E te ajudam a fazer as contas, né? Se o cara cria uma variável Z Que é 4 vezes a variável X mais 6 E pede pra você calcular a variância de Z Você vai fazer todas as contas de novo? Não precisa E vocês vão ver como dá trabalho fazer contas de variância Por isso que eu pedi Pra que a nossa prova Das forças ocultas Em vez de ter 15 questões Tivesse só 2 Porque uma questão dessa Dá trabalho Não tenha dúvida Apesar de ser múltipla escolha Mas você gasta muito tempo fazendo contas Bom Achar a variância da seguinte distribuição de frequência Vamos ver um exemplo prático aqui Real Você tem aqui uma distribuição de frequência Aquela que a gente está utilizando Tá certo? Tem as nossas classes aqui E tem aqui as frequências Eu vou usar esta fórmula aqui, né? Que é aquela fórmula mais simples Vou calcular a soma dos quadrados Depois dividir pelo total Das frequências E calcular a média e elevar ao quadrado Então vamos lá Fazer as contas Arregaço as mangas e Vamos lá Média dos quadrados Menos o quadrado da média Fazer um exemplo real aqui Que beleza, hein? Isso aqui são as frequências, certo? De onde veio isso aqui? O cara deu Veio denunciado Quem é esse carinha aqui? Esse X Ponto médio Pra calcular a média Eu multiplico cada frequência pelo ponto médio Multiplico, 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 multiplico E aí somo Tá aqui 6.440 Mas pra variância eu preciso Dos quadrados Repara que aqui eu já tenho F, I, X, I Mas eu quero F, I, X, I ao quadrado Basta multiplicar de novo por quem? Pelo X, I Então esse valor aqui é 152 vezes 608 Que dá isso aqui Esse valor aqui é 156 vezes 1.404 Que dá isso aqui E assim por diante Né? Você não vai fazer Se você já tem F, I, X, I Você não vai fazer de novo F, I, X, I ao quadrado Basta multiplicar esse X, I aqui Pelo F, I, X, I Que já dá o F, I, X, I ao quadrado Beleza? Ok? Bom, aí você soma tudo E tem aqui a soma dos quadrados Por que que eu precisei multiplicar pela frequência? Porque isso é uma distribuição de frequência Agora eu vou calcular a variância Média dos quadrados É a soma dos quadrados Dividido pela quantidade Menos o quadrado da média Média não é 6.440 dividido por 40? Então é médio dos quadrados Menos o quadrado da média Isso dá 31 centímetros quadrados Que tal uma questãozinha dessa na prova? Beleza? Isso sem usar máquina de calcular É assim que é nos concursos públicos Vai logo se acostumando Concurso público Você faz essas contas Sem máquina de calcular Aqui nós vamos poder usar máquina? Estou pensando ainda Vou falar com as forças ocultas Bom, então a nossa variância Deu 31 centímetros quadrados Por essa razão Você percebe que uma prova de estatística Não pode ter 15 questões Mesmo que não tivesse frequência Fazer uma conta dessa Dá muito trabalho Certo? O operacional é complicado Dá trabalho Bom Média dos quadrados Menos o quadrado dá Média Chega a ser poético, né Joana? Muito bem, Joana Aqui, gente Tem um assunto Que não vai ser cobrado Mas eu só vou comentar Veja bem Quando você tem O cálculo da variância Na população Você divide Pela quantidade De elementos da população Quando você está trabalhando Com uma amostra Teve um cara chamado Bessel Que disse o seguinte Olha só Se você trabalha com a amostra No cálculo da variância Você vai acertar mais Se em vez de dividir Por N Você dividir por N menos 1 Esse assunto Uma questão desse tipo Ela é extremamente cobrada Nesses concursos aí Mas na nossa prova colegiada Ela não vai ser cobrada A gente só comenta aqui Que quando você trabalha Com a amostra Em vez de você usar No denominador A quantidade de dados Você usa a quantidade de dados Menos 1 Com isso Você tem Uma aproximação Melhor Do valor real Na população Do valor da variância Na população Não esquece Que quando você trabalha Com a amostra Para que é que serve a amostra? Para você inferir Os valores Na população Beleza? Bom Desvio padrão Esse é muito fácil É a raiz quadrada Da variância É só isso Desvio padrão E a raiz quadrada Da variância Não é só Para você pegar A variância E extrair a raiz Quem lembra ainda A distração De raiz quadrada? Alguém ainda lembra? Ninguém lembra? Como é que extrai A raiz quadrada? Mais ou menos Mais ou menos Bom Então Naquele exercício anterior A nossa variância Deu 31 Não é isso? Extraindo a raiz quadrada De 31 Dá 5,57 Beleza? Ok? Certo, Gabriela? Bom Se você esqueceu De como se extrai Raiz quadrada E você está Em uma prova De concurso Onde você não pode Usar máquina Não existe isso Vamos mostrar aqui Um método aproximado Para você extrair Raiz quadrada Vamos imaginar Que você quer extrair A raiz quadrada De x Raiz quadrada De x Vai ser Igual Por esse método Aproximado x Perfeito mais próximo Mais próximo de 24 Quanto? 25 25 25 é o quadrado Perfeito Mais próximo De 24 Então A raiz de 24 É O 24 Mais o quadrado Perfeito Mais próximo Sobre 2 vezes A raiz desse quadrado Perfeito Quanto? Quanto é a raiz De 25 Isso dá 24 Mais 25 49 Sobre 2 Vezes 5 10 Isso dá Aproximadamente 4,9 Outro exemplo Olá Eu quis Achar a raiz quadrada De 24 Repete o 24 Soma o quadrado Perfeito Mais próximo E divide Por 2 vezes A raiz Disso aqui Que é 5 Outro exemplo Outro exemplo 127 Qual é o quadrado Perfeito Mais próximo De 127 121 121 121 é o quadrado De que número? 11 Então Nayara Me diga aí Já que você é feroz Raiz de Raiz de Quanto? 127 Vai ser O 127 Mais 121 Sobre 2 Vezes A raiz De 120 É só isso Todos são iguais Tá lá A raiz De 127 Dá aproximadamente 11,27 Beleza? Tranquilos? Hein, Lucélia? Não é Lucélia? Como vai, Lucélia? Tranquila? Mas Lucélia Como o povo gosta de exemplo Raiz de 31 Raiz de 31 É 36 Mais o quadrado Perfeito Mais 36 É 31 Mais o Quadrado Perfeito Mais próximo Que é 36 Sobre 2 Vezes Raiz de 36 Isso dá Aproximadamente 5,58 Beleza? 82 Qual é o quadrado Está na segunda Ou terceira Casa decimal Quanto é que dá Raiz de 82 Alguém tem maquininha aí? Quanto é que dá Raiz quadrada de 82? Hein, Nayara? Vai fazer pra mim, Nayara? Raiz quadrada de 82 Aí? Já fez? Quanto deu? Isabela 9,05 9,05 Fechado Beleza? Ok? Bom Então você não tem mais desculpa Para não saber Calcular a raiz quadrada Desvio padrão É a raiz quadrada Da variância Isso só Propriedade O desvio padrão Se você soma Ou subtrai Uma constante O desvio padrão Não se altera Da mesma forma Que é na variância Você soma Uma constante A variância Não se altera Quando você subtrai Uma constante A variância Não se altera A mesma coisa Acontece Para o desvio padrão Por favor Por favor Pelo amor de Deus Por favor Aqui Se eu multiplico Ou divido Por uma constante A variância Fica multiplicada Pelo quadrado Da constante Ou dividida Pelo quadrado Da constante Aqui Não tem quadrado Aqui O desvio padrão Fica multiplicado Pela constante E fica dividido Pela constante Importantíssimo Essas duas propriedades Essas duas propriedades Se você sabe A da variância Você sabe A do desvio padrão Bom Esta fera Além disso Tem essas propriedades Aqui Vocês lembram Das separatrizes Que nós fizemos Na aula passada Lembram das separatrizes 25% 25% Quando a gente fez Os quartis Aquelas separatrizes São usadas Pelo Pelo MEC Para identificar Quem é A, B, C, D Ou é Lá no Enate O desvio padrão Quando você tem Uma distribuição Normal Em forma de sino Para uma distribuição Desse tipo Valem Essas propriedades Entre a média Entre a média Quanto 99,73% 99,73% Dos dados Esses resultados Vão ser úteis No próximo módulo Que é o módulo De probabilidades Tá certo? Mas é bom a gente saber Que numa distribuição Normal Valem essas propriedades Aí Muito bem Muito bem Mi é a média Sigma é o desvio padrão Vamos ver as propriedades Do desvio padrão Se o meu y É igual a x Mais 2 O desvio padrão Do y É igual ao desvio padrão Do x Quando eu somo Uma constante Não altera Nem a variância Nem o desvio padrão Quando eu multiplico Z é igual a 4x Mais 6 O desvio padrão De z É 4 vezes O desvio padrão De x Esse 6 Não tem a menor interferência Se fosse a variância Seria o 4 ao Quadrado Mas como não é a variância É só o desvio padrão Multiplica por 4 Beleza? E quando eu divido Em vez de ficar dividido Pelo quadrado Fica dividido Só pela própria Constante Então se eu pego Uma variável x E crio a variável y Que é x sobre 4 Desvio padrão Do y Não, w, né? Desvio padrão de w É o desvio padrão De x Dividido por 4 Então a gente já viu aí A variância E o desvio padrão São duas medidas De dispersão Absolutas A variância é medida No quadrado Da unidade E o desvio padrão É medido Na própria unidade Muito bem Agora Nós vamos ver Uma medida Que é Adimensional Ela não depende Da dimensão Dos dados Ela é normalmente Expressa em percentual Aquilo que está ali É a minha fala, né? Algumas medidas Estatísticas Quando observadas Isoladamente Não trazem A menor informação Para você Por exemplo Se eu perguntasse Aqui A Gabriela Valente Aquela variância Deu 31 centímetros Quadrados Certo? Ela é grande Média Pequena O que você vai responder? Nada Eu não sei se ela é Grande, média ou pequena Eu preciso comparar Com alguma coisa É isso que o cara Está falando ali Algumas medidas estatísticas Quando observadas Isoladamente Não trazem Nenhuma informação Ou muita informação Dessa forma O desvio padrão De 5 unidades Pode ser considerado Pequeno Se a média É 500 No entanto Se a média É 50 Você não pode Dizer a mesma coisa Mas tem outro problema Tiago Você quer comparar Variabilidade Ou dispersão De duas medidas Tá? De duas medidas Ou de duas variáveis Que são medidas Em unidades diferentes Imagina que um É medida em quilogramas E a outra É medida em centímetros Eu posso comparar Quilograma por centímetro? Não Então eu não posso usar A variância Para comparar Nem posso usar O desvio padrão Para comparar Eu tenho que usar Esta fera aqui Chamada Coeficiente de Variação É o CV Tá certo? E ele tem Essas características Ele é Adimensional E é usado Para comparar Distribuições Que são medidas Em unidades diferentes Olha como ele é Simplesinho Ele é o desvio padrão Dividido pela Média Agora Para calcular O desvio padrão Eu preciso dar Variância Por isso Guardem nos corações O seguinte A variância é Feroz Porque é dela Que eu calculo O desvio padrão E é a partir Do desvio padrão Que eu calculo A fera Que é o Coeficiente de Variação Beleza? Então o coeficiente de Variação É o desvio padrão Dividido pela Média Fazer um exemplinho Aqui Ele é Adimensional Não tem Dimensão Por exemplo Para um conjunto De dados Referentes As estaturas Tem-se que a média É 161 centímetros E o desvio padrão 5,57 Daquela Distribuição Que a gente usou Das alturas Eu estou usando A mesma distribuição Lembra que a média Era 161 E que nós calculamos O desvio padrão Deu 5,57 Alcário diz assim Valéria Acha o coeficiente De variação Desse conjunto De dados Flávia Você acharia Uma questão Dessa difícil? Como é que é? Paulo O coeficiente de variação É o desvio padrão Dividido pela média Então minha amadíssima Você está me dizendo Que fazer uma conta De dividir É difícil? O coeficiente de variação É o desvio padrão Dividido pela média Olhou e viu Corta centímetros Com centímetros Isso deu 0,0345 Ou 3,45% Você acha que vai ter Uma questão dessa Na prova das forças ocultas? Mas é claro Ué Facílima a questão Também não pode ter Só questão difícil Né? É só fazer uma continha Coeficiente de variação Desvio padrão Dividido Hã? Um minuto Você faz essa conta Todo mundo sabe Dividir 5,57 Não é isso? Dividido por quanto? 161 Como é que faz isso aqui? Eu posso dividir Isso por isso? Uma para a direita Mais uma para a direita Agora dá, não dá? 5,57 dividido por 161 Isso vai dar quanto? 3 Aí você faz a continha Beleza? Mas aqui vocês vão poder Usar a máquina Então é menos de um minuto É alguns segundos 5,57 dividido por 1 É 1 Deu quanto? 3,45 Gostou, Nayara? Eu também Que beleza, hein Nayara? Olha só Corta centímetros Com centímetros Dá 0,345 3,45% Neste momento Poderiam me fazer Uma pergunta Davidson Você não vai me fazer Aquela pergunta inteligente Para eu ficar feliz? Qual seria a pergunta Que vocês poderiam E fazer neste momento? Eu estou esperando Valendo, valendo o ponto Ana Está tão longe de mim, Ana Por que, Ana? Chegou tarde? Chegue cedo Davidson Qual é a pergunta Que vocês poderiam me fazer? Amada Me diga Qual é, Flávia? Qual é, Paulo? Qual é, Tiago? Qual é, Carlos? Qual é a pergunta Que vocês poderiam me fazer? Igor Vamos lá Vamos lá Pessoal aí atrás Marcele Bianca Blanco Qual é a pergunta Que vocês poderiam me fazer? Uma pergunta óbvia Nayara Natália Essa mente brilhante Já que ninguém Quer responder Quintino Você que está gravando aí Meu querido Que é de comunicação social Um rapaz feroz Que entende muito de cinema Qual é a pergunta Que vocês poderiam me fazer? A pergunta é singela Este coeficiente de variação É alto Ou baixo Não é isso? Não é, Joana? Tão simples Não é, Tiago? O que é que é aí? 3,45% é alto ou baixo? Não é, Joana? Vai ficar sem resposta Ninguém perguntou? Baixo Hã? O que é que é? Acabou de fazer a chamada É baixo, tá certo? Isso aí fica ali em torno dos Depende muito do que você está querendo fazer Mas Um bom CV É abaixo de 10% Bom Outro exemplo Consideremos os resultados Das medidas de altura e peso De um mesmo grupo de indivíduos Exibidos na tabela abaixo Ô Paulo Sabe qual é a média das alturas aqui? 1,75% Sabe qual é o desvio padrão? 5% Peso das pessoas Média 68 quilos Sabe qual é o desvio padrão? 2 quilos Qual dos dois tem maior dispersão? A estatura das pessoas Ou o peso das pessoas, Marcele? Hã? Quem? Eu não trouxe meu cigarro Mas eu vou ali na Praça do Rio Comprido e fumo E compro Eu posso comparar centímetros com quilogramas? Então por que é que dizem que é a estatura? Eu não posso comparar valores absolutos Expressos em unidades diferentes Bárbara Amada e Querida Para isso nós vamos chamar quem? A fera quem é? Coeficiente de variação Ninguém se emociona? Pô, é lindo isso Então vamos calcular o coeficiente de variação Podemos comparar centímetros com quilograma? Não Vamos calcular o coeficiente de variação das estaturas 5 dividido por 175 Flávia Sabe quanto deu? 2,85% Vamos calcular o coeficiente de variação de quem agora? Do peso Quanto é? 2 sobre quem? 2 por 68 2 por 68 Deu quanto? Agora sim Qual dos dois tem a maior dispersão? Estatura ou peso? Peso Você não pode se enganar e comparar esse 2 com esse 5 O 2 está em quilos O 5 está em centímetros Feroz, né? Bom Beleza? Ok? Muito bom Isso aqui, gente É o que nós chamamos de dispersão absoluta Eu desvi o padrão, né? Ou a variância Está expresso na mesma unidade dos dados Esse aqui Esses dois É dispersão o que, Tiago? Relativa, né? Relativa Bom, agora vamos ver as propriedades desta fera Quando eu somo uma constante positiva a todos os elementos de um conjunto de dados O coeficiente de variação diminui Caramba Quando eu subtraio uma constante positiva de todos os elementos de um conjunto de dados O coeficiente de variação aumenta E quando eu multiplico ou divido Conjunto de dados por uma constante O coeficiente de variação não se altera Vamos dar uma olhadinha nisso Outra coisa Ele não depende da unidade que os dados são medidos Ou seja, ele é adimensional Vamos dar uma olhadinha na primeira propriedade Olha só O coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média Quando eu somo uma constante positiva K O desvio padrão, que é o numerador, não se altera Mas o denominador, a média se altera Se eu somar 10 a todos os valores, a média vai estar somada de 10 Se eu pegar aqui na turma, der 2 pontos para cada aluno A média da turma vai ficar aumentada de 2 pontos Então repara que o numerador não se altera Mas o denominador cresce Se o numerador fica parado e o denominador cresce A fração diminui Certo? O numerador é o mesmo O coeficiente de variação não se altera Quando eu somo uma constante Isso aqui não se altera Isso aqui não muda Mas o denominador muda Ou seja, o numerador fica fixo e o denominador aumenta Logo, esta fração diminui O contrário Se esse K for negativo Mais uma vez, o desvio padrão não se altera Mas o denominador altera O denominador diminui O mesmo numerador sobre um denominador menor A fração aumenta A fração aumenta Isso aqui é estatística? Isso aqui é? Isso aqui é? Matemática Certo? De verdade? Se eu tenho uma fração assim, ó 2 quintos O 2 fica fixo Eu somo 3 aqui embaixo 2 oitavos O que acontece com essa fração? Ela diminuiu Agora se eu tenho 2 quintos Aí eu subtraio 3 aqui Vai ficar Subtraio 4 aqui Vai ficar 2 sobre 1 A fração aumentou Tá certo? O denominador diminui A fração aumenta O denominador aumenta A fração diminui Muito bem, meus jovens Gente Quando eu multiplico por uma constante Nada vai acontecer Quando eu multiplico por uma constante O desvio padrão Fica multiplicado pela constante A média fica multiplicada pela constante Eu vou cortar a constante aqui E vou cortar a constante aqui Aí Vai ficar exatamente igual ao Coeficiente de variação antigo Não se altera Beleza? Bom Então o que nós vimos aqui, hein, Gabriela? Que esse povo está assim meio Com certa Com certa apreensão Nós vimos variância Desvio padrão E coeficiente de variação As propriedades Da variância Do desvio padrão E coeficiente de variação Isso só com o tempo Você não acha que vai Ver essa aula aqui Já vai sair daqui Crack nas propriedades Tem que fazer exercícios Exercícios sobre esse assunto Só no final Então esses são Os três elementos Mais importantes Variância Desvio padrão E coeficiente de variação Para calcular a variância Tem que achar os quadrados E achar a média Para calcular o desvio padrão Basta extrair a raiz quadrada Da variância E o coeficiente de variação É o desvio padrão Dividido pela média Então o que você precisa Quais são os seus ingredientes Média e variância Lindo né Média e variância Por que O coeficiente de variação É o desvio padrão Dividido pela média O desvio padrão É a raiz quadrada da variância Então no fundo Você precisa de média E de variância Por isso as duas São tão importantes Agora Para fechar este módulo Maravilhoso Maravilhoso Nós vamos falar Da outra medida Relativa Que é a variância relativa Isso aqui é uma bobagem Tá certo gente A variância relativa É coeficiente de variação Ao quadrado É só isso Isso é pouco cobrado né Variância relativa Provavelmente não vai cair Nenhuma questão Sobre variância relativa Mas a gente tem que Falar de todas as medidas aqui Bom As propriedades Da variância relativa São iguais As propriedades Do coeficiente de variação Já que um é o quadrado Do outro Nada muda Kit de sobrevivência Já que estão tão preocupados Assim não é isso Hein Valéria Tá preocupada Valéria Mais ou menos Mais ou menos Kit de sobrevivência Fórmula da variância Média dos quadrados Menos o quadrado da média Desvio padrão Em a raiz quadrada Da variância Como vocês vão usar Máquina de calcular Tem nenhum problema Coeficiente de variação Brincadeira Divide o desvio padrão Pela média Certo Isso aí é o mais relevante E claro O resto é saber As propriedades da média Do desvio padrão E da variância Mas o mais relevante São esses três aqui Nesse módulo Nesse módulo Outras propriedades A soma dos quadrados Dos desvios É mínimo Em relação à média São aqueles desviozinhos Né E a soma dos desvios Absolutos Ou seja Em módulo É mínimo Em relação à Mediado Com isso Nós terminamos O nosso módulo 4 E agora Vamos alimentar A alma Isabela Sim Minha força Está na solidão Não tenho medo Nem de chuvas Nem de grandes Ventanias soltas Pois eu também Sou o escuro Da noite De quem é este fragmento? Valendo ponto Clarice Lispector Que nasceu na Ucrânia E morreu no Rio de Janeiro Certo? Muito bem Agora Para que os corações Se acalmem Né Gabriela? Vamos fazer a lista De exercícios Contra o F4 Alt Tab 1934 Vamos lá Por favor Sim Minha jovem É Ângela É mesmo E você quer que Tudo que está em Word Esteja Também em Power Ou tudo que está em Powerpoint Esteja em Word Hã? Eu não disponibilizo Este material Lá Para você? Sim É Ângela Não Agora eu não vou Mais disponibilizar Dona Ângela Dona Ângela Dona Ângela Você ainda não percebeu Né? A conjuntura Dona Ângela Nós teremos Prova colegiada Que é a prova Das forças Ocultas Viu Dona Ângela O que? Que negócio é esse Dona Ângela? Você já vai ter Quatro pontos Na atividade Supervisionada Light Zen Tranquila Você já fez Atividade Supervisionada? Está Há muitos anos? Muito bem Vamos lá Coeficiente de variação É a medida que expressa A razão entre Entre o que? Olha aí no material Entre o desvio padrão E a média Olha só Qual é o mais relevante Agora? Você saber o que A gente está fazendo Não adianta ficar aqui Olhando essas medidas Sem saber Para que elas servem Quem chegou depois Pode assistir e ouvir Essas medidas Servem para Você fazer Previsões São medidas De dispersão Você pode ter Uma distribuição Que tem a mesma média A mesma moda A mesma mediana Mas serem completamente diferentes Essa consciência Tem que ter Senão não vai funcionar Então isso aqui Mede Dispersão Se os dados São muito parecidos Ou se os dados São muito diferentes Quando é que eu uso Esse tipo de De informação? Quando eu vou fazer Previsão Quando eu falo Nessa palavra Previsão Não precisa dizer Mais nada Mais nada É fundamental Está certo? Bom, então Um exemplo De questão Que pode cair Da nossa prova Colegiada É isso aqui Desvio padrão Dividido pela Média Ou seja O que é isso aqui? É o conceito Do coeficiente de variação Quais são as propriedades Do coeficiente de variação? Ele tem utilidade? O coeficiente de variação Tem utilidade Em que casos? Como disse a Isabela Em casos Que você não pode Comparar Duas distribuições Porque estão medidas Em unidades diferentes Agora assim No fundo do coração Eu imagino Que muita gente aqui Queira trabalhar No setor público Se você vai trabalhar No setor público Você pode colocar Na sua cabeça Que você vai ter Que fazer uma prova Onde vai ser cobrado isso aqui Você tem alguma dúvida? Não, né? Sábado mesmo Eu dei aula Para o Banco do Brasil Direto isso aqui Banco Central Isso aqui Qualquer provinha Que você vai fazer Para BNDES Isso aqui direto E o próximo módulo Mais ainda E também Porque tem utilidade Eu já usei isso E uso na minha vida profissional Várias vezes Então está lá Coercente de variação Isso aqui é só um conceito Desvio padrão Dividido pela média Tem nenhuma conta Extratafúrdia E na nossa prova Colegiada Obviamente Não vai ter uma questão Que nem aquela Que eu fiz aqui Senão não dá tempo São 12 questões Você tem 70 minutos É impossível Você fazer isso Então esse controle Vocês não tem ideia De como é difícil Porque como são muitas mãos Colocando questões Né? Nessa nem tanto Nessa nem tanto Numa distribuição De valores iguais O desvio padrão É igual a quanto? Olha só Olha só Os meus valores são 4 4 4 4 Todas essas medidas Medem Diferenças Se os valores São diferentes Variância Desvio padrão Coercente de variação Todas elas Medem a mesma coisa Numa distribuição Que os valores São iguais Desvio padrão Vale quanto? 0 Olhou E viu Conceito 0 Claro Claro que é 0 Medida de dispersão Medem variabilidade Se os dados São iguais A dispersão É 0 Por acaso Usei o mesmo 4 Aqui né? Queria usar outro Mas não é o mesmo número Tá certo? Esse é o conceito Tá? Esse é o conceito Se eu chegar aqui Em vez desse 4 Colocar um 6 Acabou Ah já não dá Mais 0 Outra coisa que eu lembrei agora Gabriela Tiago Variância pode ser negativa? Não Se ela é calculada Elevando os valores ao quadrado Ela nunca pode ser negativa O menor valor da variância é? 0 Do desvio padrão é? 0 Do coeficiente de variação é? 0 Feroz Paulo Estão começando a gostar? Eu estou Antes de começar Eu já estava gostando Vamos fazer outro? Nesse caso Todas as medidas de dispersão São 0 Tá certo gente? Todas Realizou-se uma prova de matemática Para duas turmas Os resultados foram A turma A Na turma A A média foi 5 E o desvio padrão foi 2,5 Na turma B A média foi 4 E o desvio padrão foi 2 Com esses resultados Podemos afirmar que As duas turmas foram mal Hã? As duas turmas foram mal As duas turmas foram mal É Gabriela Muito Minha portuguesa amada e querida As duas turmas foram mal Exatamente Bom Pelas respostas Minha querida Marcele Minha querida Bianca Blanco Você vai perceber Que eu não posso responder Só olhando para o desvio padrão Eu vou precisar Calcular quem? O coeficiente de Variação Certo? Mas o coeficiente de variação É muito fácil Flávia É o desvio padrão Dividido pela Média É o desvio padrão Dividido pela média É isso que a gente vai fazer Esse Esse Já viram que são iguais, né? Esse é o tipo de questão Com grau de dificuldade Que pode cair na nossa prova Tá certo? Claro que De repente Vem uma questão lá Né? Mas É assim Vamos lá A turma B apresentou Maior dispersão absoluta Peraí Dispersão absoluta é isso aqui A turma B apresentou Maior dispersão absoluta Não A dispersão relativa É igual a dispersão absoluta? Bicho Dispersão relativa Não pode ser igual A dispersão absoluta Dispersão relativa Dispersão relativa É em percentual Dispersão absoluta Não é em percentual Aí o cara começa a falar Tanto a dispersão absoluta Quanto a relativa São maiores para a turma B O D Que está marcado de azul Deve ser a resposta certa A dispersão absoluta de A Opa De A É maior do que a dispersão Do que a de B Sim 2,5 é maior do que 2 Mas em termos relativos As duas turmas Não diferem Quanto ao grau de dispersão Das notas Vocês não fizeram a conta aí? Não deu 50%? Você vê? Deu A turma A Apresenta maior dispersão absoluta E relativa Bom O que responde a letra D? Vamos fazer as contas? Passa a passo Média da turma A 5 Desvio padrão da turma A 2,5 Média da turma B 4 Desvio padrão da turma B 2 Coeficiente de variação de A Desvio padrão de A Dividido pela média de A 2,5 dividido por 5 Deu 50% Coeficiente de variação de B 2 dividido por 4 Deu 0,5 50% Ou seja As dispersões absolutas São Diferentes Mas as dispersões relativas São Iguais Eu acho que eu vou mudar Essa atividade supervisionada Eu vou começar a pedir Sabe o que também? Isso aqui É A dispersão relativa Vou Estou ficando invocado agora Vamos lá Já pode responder agora? Já pode responder, Maísa? Já? Olha só, gente Dispersão absoluta É o desvio padrão Ou a variância Dispersão relativa É o coeficiente de variação Forever And ever Tá certo? Depende da questão Na dispersão absoluta O cara ou te dá isso Ou te dá isso Mas isso aqui é ridículo Desvio padrão É a raiz quadrada É a variância Então se o cara Deu a variância Você acha o desvio padrão Se o cara Deu o desvio padrão Você eleva o quadrado Acha a variância Beleza? Bárbara A dispersão absoluta De A É maior Do que a dispersão absoluta De B Isso aqui Eu estou explicando Por que a resposta É a letra D Mas em termos relativos As duas turmas Não diferem Quanto ao grau De dispersão Das notas O coeficiente de variação De A É igual O coeficiente de variação De B Que é igual A 50 Beleza? Por isso É a letra D Aqui O cara só quer Que você faça Uma continha Minha querida Flávia Agora eu vou sempre Lembrar de você Quando eu vou fazer Essa conta Quanto é o coeficiente De variação Do A Lá De estatística Quanto é a de estatística 16 Dividido por 80 Quanto é o coeficiente De variação De história 5 Dividido por 20 Agora me diga Aonde que as notas Foram mais parecidas Em estatística Ou em história Aonde as notas Foram mais parecidas Em estatística Ou em história Onde é que o coeficiente De variação Foi menor Então aqui As notas Foram mais parecidas Se aqui O coeficiente de variação Foi maior É isso que eu estou Falando Desde o início Se o coeficiente de variação Aqui foi maior Significa que as notas São mais Dispersas São mais Diferentes Essa é a essência De dispersão Dispersão Mede se os dados São parecidos Ou se os dados Estão dispersos Lá na apoteose Cada um Para um lado É só isso Então aqui Claramente As notas De estatística São mais parecidas São mais parecidas Entre elas Do que As notas De História Aqui a dispersão É maior Do que aqui Lembra Aqueles dois conjuntos Que eu coloquei O X e o Y Faz Pega aqueles valores Não precisa nem Fazer a conta Na mão Vai no Excel E pede para calcular O Excel Faz essa conta Em dois segundos Pede para ele calcular O coeficiente de variação Que você vai ver Que no Y Vai ser muito maior Beleza? Beleza Respondi por vocês Não é isso? Essa é uma questão Muito simples É só o conceito Fazer uma divisão E depois outra divisão Isso que eu estou Perguntando Já é um Um exame de matemática O grau médio De um grupo De 150 alunos Foi de 7,8 E o desvio padrão Foi 0,8 Em estatística Entretanto O grau médio Foi 7,3 E o desvio padrão 0,76 Em relação A dispersão Pode-se afirmar Que Vamos lá Aqui Responde É a letra C Obviamente Para eu responder Essa questão Preciso fazer as contas Bom O que o cara te deu? Ele te deu Médio E te deu Desvio padrão Certo? Com média Desvio padrão Posso calcular O coeficiente de variação? Então vamos fazer Dispersão absoluta É o desvio padrão Dispersão relativa É o coeficiente de variação Então está lá Quem é o coeficiente de variação De matemática? Desvio padrão de matemática Pela média de matemática Deu 10,25 Qual é a outra matéria Que tem aí? Estatística Coeficiente de variação De estatística Desvio padrão de estatística Dividido pela média de estatística Quanto deu isso aqui? 10,41% Muito bem Agora vamos arrumar os dados Para a gente responder Mais uma vez Se eu não precisar ir Outro slide Quem é a dispersão absoluta É o desvio padrão Dispersão relativa É o coeficiente de variação Assim Bom, então Qual dos dois Tinha a dispersão absoluta maior? A matemática Ou a estatística? A matemática E aqui em termos relativos Qual dos dois Tinha a dispersão maior? A matemática Ou a estatística? A estatística A estatística Então vamos voltar na resposta A dispersão relativa em estatística Foi maior do que em matemática Dispersão relativa É o coeficiente de variação Muito simplesinha essa questão Sinceramente A dispersão relativa em estatística Foi maior do que a dispersão relativa em matemática Na verdade Quais são os ingredientes Que a gente está trabalhando aqui? Dois Do fundo do coração Média e variância Sinceramente Com a média e variância Você faz qualquer Tudo isso que a gente tem aqui Com a variância Você calcula o desvio padrão Com a média Você calcula o coeficiente de variação Que é o desvio padrão Dividido pela média Acabou Duas Dois ingredientes Você pode comparar os dois desvios Comparar os dois coeficientes de variação Ou seja Média e Variância Mais nada Muito bem Minha querida Valéria Você está gostando? Seu marido está melhor? Vamos lá, Paulo Um grupo de 100 estudantes Tem uma estatura média De 160 centímetros Com CV de 5% Pô, Quintino Olha só que coisa interessante Quintino está nos ajudando ali Agora que eu estou ficando animado Essa aula podia ir até as 11h30, viu? Dispensa as outras aulas, não é isso? Olha só O cara te deu A média Quanto foi a média Quanto foi a média? 160 Mas o cara te deu o CV também, não foi? Quanto é o CV? 5% Mas o CV É o desvio padrão Dividido pela média Se eu sei o CV Se eu sei o CV E sei a média Eu posso achar o desvio padrão O desvio padrão É o coeficiente de variação Vezes a média Sinceramente A média é 160 O CV é 5% O CV é o desvio padrão Dividido pela média Logo, o desvio padrão É o CV Vezes a média Desvio padrão É 0,05 Vezes 160 Desvio padrão Deu 8 E a variância Deu 64 Qual é que responde, Tiago? Desvio padrão Vale? 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 Vale Até agora Tudo que nós fizemos Tem um algoritmo O módulo 1 O módulo 1 foi teoria Mas o módulo 2 O módulo 3 Como é que calcula a média? Assim, 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 assim Como é que calcula a mediana? Assim, 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 assim Como é que calcula a moda? Assim, 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 assim Como é que calcula a variância? A receitinha de bolo é essa The next one O próximo Não é assim Que vai ser probabilidade Probabilidade não tem fórmula Não tem algoritmo Probabilidade é Raciocínio Lógico Então você tem que dizer Que beleza Ainda estou no momento feliz Meus jovens A vida tem sons Que pra gente ouvir Precisa entender Que o amor de verdade É feito canção Qualquer coisa assim Que tem seu começo Seu meio E seu fim A vida tem sons Que pra gente ouvir Precisa aprender A começar de novo É como tocar o mesmo violão E nele compor Uma nova canção Que fale de amor Que faça chorar Que toque mais forte Esse meu coração A coração Se apronta Pra recomeçar Valendo o ponto De quem é esta música Exatamente Qual é a sua graça Meu garoto Já perdeu dois pontos Nós temos A péssima mania De dizer Que a música É de quem canta Chitãozinho e chororó Nunca fizeram Nenhuma música A nossa querida Olha lá Como é que é Ivete Sangalo Também não O tal do Luciano Nunca fez nada Quem faz É o Zezé Esta Vale Valendo o ponto De quem é esta música Maísa Valendo o ponto De verdade Vocês Cantam Várias músicas Desse cara E nem sabem De quem é Isso eu acho Fábio Júnior Tu está Reprovada O meu querido amigo Fábio Júnior Só o Fábio Júnior Romântico Quem é o Aguinaldo Timóteo? Brega Brega O que é que é ser brega? Meus jovens Com o maior prazer Esquece esse medo De amar de novo Tavito Leia a Zambuja E o Feroz Paulo Sérgio Vale Quem ia acertar? Só eu A música Vocês conhecem, né? Teve várias Regravações Izipós A do Roupa Nova Com o Sérginho cantando Que é fantástica A do próprio Tavito, né? Quem gostou? Ângela? Você está aí, Ângela? Você continua gravando, meu garoto? Então eu chamo de despedido O pessoal de casa Semana que vem Temos probabilidade Um abraço Tchau 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 Tchau